Um temporal deixou muitos estragos em Ouro Fino no sul de Minas. Gente, mas choveu, mas choveu, mas choveu com força. Segundo a Defesa Civil, a chuva começou por volta das seis da tarde de sábado e durou cerca de uma hora. Olha, nesse período de uma hora, um grande volume de água do Ribeirão Ouro Fino, que corta parte da cidade, transbordou. Vamos ver, balança aí. Parte do centro e pelo menos oito bairros ribeirinhos foram atingidos. Entre eles estão Jardim São Paulo, Veronês, Bairro da Cata e Jardim Independência. Algumas ruas se transformaram em rio. Carros e motos ficaram submersos. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 300 casas e comércios foram inundados. Em alguns locais, a água passou de dois metros de altura. Neste supermercado, funcionários e clientes foram pegos de surpresa. A água tomou conta dos corredores e muita mercadoria foi perdida. Nas residências, alguns moradores perderam tudo. A água destruiu móveis, eletrodomésticos, roupas e comida. Várias famílias tiveram que sair de casa. O ginásio da cidade foi disponibilizado para brigar as vítimas, mas, de acordo com o coordenador da Defesa Civil, os moradores preferiram ir para a casa de parentes. Durante a inundação, uma pessoa precisou ser resgatada pela Defesa Civil. Um homem que havia sofrido um acidente de moto foi retirado de casa, colocado em um barco e levado até um local mais seguro. Apesar do susto, não houve nenhum ferido. Ainda, segundo a Defesa Civil, pelo menos três pontes que ligam bairros do município foram danificadas e estão interditadas. Houve estragos também no calçamento da cidade. Em várias ruas, o asfalto foi arrancado. De acordo com a Defesa Civil, a água só começou a baixar por volta das duas horas da manhã de domingo. O trabalho de limpeza ainda está sendo feito. Várias equipes da Prefeitura ajudam os moradores a recolher tudo o que foi perdido. Tratores estão fazendo a retirada da lama que se acumulou nas ruas. As vias estão sendo lavadas e ainda não há previsão para o término deste serviço.